Eu queria ser uma abelha pra bolsa Pois baduqueiro é baduqueiro e cantador é cantador Haja amor, haja amor Canta comigo, vamos lá Haja amor pra plantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra viver Haja amor que seja flor Anjo do céu Como é que é, galera? Quero ouvir! Eu queria ser uma abelha pra bolsa Haja amor, haja amor Fazer suju na cama e encher bem sem sentido Haja amor, haja amor Na colmeia dos seus sonhos, quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois baduqueiro é baduqueiro e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor pra crescer Haja amor pra subir Haja amor pra vencer Haja amor que seja flor Anjo do céu Anjo do céu Cadê a mão pra cima da palma, galera? Haja amor, haja amor Haja amor, haja amor Eu queria ser uma abelha pra bolsa na sua cor Haja amor, haja amor Fazer suju na cama e encher bem sem sentido Haja amor, haja amor Na colmeia dos seus sonhos, quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois baduqueiro é baduqueiro e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor, haja amor Haja amor pra plantar Haja amor pra plantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra viver Haja amor, seja flor Haja amor, haja amor Eu queria ser uma abelha pra bolsa na sua cor Haja amor, haja amor Fazer suju na cama e encher bem sem sentido Haja amor, haja amor Na colmeia dos seus sonhos, quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois baduqueiro é baduqueiro e cantador é cantador Acha amor, acha amor Vou ter que te dar uma picada e sentir o teu sabor Acha amor, acha amor Nas estradas do teu corpo, teu tesoura, teu calor Acha amor, pra ficar bonito eu quero a mão pra cima Todo mundo assim comigo Acha amor